Olá a todos! Estou aqui novamente para falar de um assunto que é bastante questionado pelos doentes que surgem na consulta de higiene oral, que é qual é a escova de dentes mais adequada. Há um grande problema que muita gente enfrenta quando decide encontrar a escova de dentes ideal devido à grande diversidade de escovas que existem no mercado. Estou aqui para dar algumas indicações de qual a escova de dentes deve optar, sobre qual a escova de dentes deve optar e quais as características que essa escova deve ter para garantir a remoção da placa bacteriana. Como sabem, a escova de dentes é o principal meio de remoção de placa bacteriana. Quais são as características então que as escovas de dentes devem ter para permitir uma maior eficácia nessa remoção? A escova de dentes apresentar uma cabeça pequena. Só assim nós vamos conseguir aceder a zonas mais difíceis, nomeadamente os dentes que estão mais atrás, permitindo assim abranger todas as superfícies dos dentes. Outra das características está relacionada com as cerdas da escova. Estas devem ser suaves ou médias. As escovas duras não são indicadas devido ao facto de causarem um maior desgaste da superfície dentária e também alguns problemas a nível gengival. Outra característica muito importante é relativamente ao tamanho das cerdas da escova. Estas devem ser todas do mesmo comprimento para permitir mais uma vez uma maior eficácia na remoção da placa bacteriana. Tenho aqui dois exemplos de escovas. Uma cabeça maior, outra cabeça mais pequenina. Como podem ver, há uma diferença significativa relativamente ao tamanho da cabeça da escova. Esta escova maior vai trazer mais dificuldades em chegar às zonas dos dentes posteriores quando a escova com uma cabeça mais pequenina vai facilitar o acesso a todas essas áreas. Resumindo e concluindo, a nível de aconselhamento de escova, o que eu costumo aconselhar aos meus doentes passa pela utilização da escova elétrica. Porquê? Porque a escova elétrica reúne todas as características que foram anteriormente referidas, tem uma cabeça mais pequenina, facilita o acesso às zonas mais difíceis e o movimento rotatório-vibratório da escova ajuda na remoção da placa bacteriana. Só assim vamos conseguir uma higiene oral no dia a dia mais eficaz e promover dentes e gengivas mais saudáveis. Todas as características que referi relativamente à escova de dentes vão promover uma maior eficácia na remoção da placa bacteriana e deixar desta forma dentes e gengivas mais saudáveis. Encontro-vos num próximo vídeo. Qualquer dúvida e questão que tenham é só dizerem. Até à próxima!